Tênis não é balé, por quê? Nosso tema de hoje é como ganhar jogos de tênis, sendo você bom na técnica ou não? Ai, 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 o que vai rolar aqui hoje, hein? Então se esse é um assunto do seu interesse, fica aí e compartilha com seu amigo. Aqui tem um aviãozinho que você pode clicar no aviãozinho, estou gostando de ver os coraçõezinhos aqui. O Adil Barros já deu boa noite, eu vi que o Iron Souza DF entrou, o Andrew819, o Nalded Braga, a Renata Gomes. Eita, sejam muito bem-vindos aí, gente, muito legal vocês estarem aqui. Então, seguinte, eu vou começar falando, eu tenho aqui um flipchart que eu deixo umas anotaçõezinhas pra gente ir guiando, pra não, porque a gente começa a falar de tênis, a gente se empolga, né? Aí pra gente concentrar o nosso assunto nesse tema específico de hoje, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, o ganhar jogos, né? Então o que que seria isso, essa questão do ganhar jogos? Eu sei que, muitas vezes, quem tá acompanhando aí a live, os seguidores, né, do canal, tem experiências diferentes com tênis. Algumas pessoas já têm muitos anos de estrada no tênis, quase que a minha cachorra derrubou tudo aqui por água abaixo. Mas deu tudo certo, ela passou direitinho, só deu uma balangada aqui e tá tudo em pé. Então, essa questão da diferença das experiências, né, que eu sei que cada um de vocês que tá acompanhando aí pode ter, eu sei que muitas pessoas têm 10, 20, 30 anos de tênis, né? E algumas pessoas estão começando, estão fazendo suas primeiras aulas, estão iniciando aí na vida do tênis, né? E às vezes até pode acontecer aqui, tô falando de ganhar jogo e você fala pra mim, Ah, Thaís, mas eu nunca não fiz nenhum jogo, o que eu tô falando em ganhar, né? Mas não tem problema, isso aqui vai servir pra você também, mesmo que você ainda não tenha, né, jogado nenhuma partida oficial, é muito legal você ouvir sobre esse tema. Porque vamos partir do princípio que o nosso esporte preferido, né, se não é o seu, eu tenho certeza que é o seu. Você pode até jogar uma outra, outro esporte aí que você gosta, você gosta mais do tênis, ó, o tênis tá no nosso coração. Quando a gente fala de tênis, é um esporte, é uma competição e tem os jogos. E os jogos, o jogo de tênis envolve você ganhar ou perder. Então eu tô trazendo uma questão aqui, de um lado, né, que é o vencer os jogos. E já ouvi muita gente, não sei se é você, você pode até me dizer aí sobre você, o que você acha sobre isso. Eu já ouvi muita gente falar assim, Ah, Thaís, eu não me importo, pra mim não tem problema ganhar, o importante é que eu vá jogar, eu gosto de tênis, eu gosto de bater na bolinha, eu gosto lá de, né, de me exercitar daquele ambiente gostoso, de ficar ao ar livre, né, pra quem joga em quadra descoberta. E tá, tá, eu entendo tudo isso, é, você que nunca jogou nenhuma partida, você que não se importa em vencer ou perder, mas, ó, existem algumas experiências com isso aqui que são muito frustrantes. Então, como que já aconteceu de pessoas me mandarem aí mensagem aí no canal, poxa, eu tô perdendo de alguém que é tecnicamente inferior a mim. Né, então justamente o nosso tema de hoje é porque, por que que isso acontece, né, vou falar sobre essa parte técnica. Então, acontece, né, de ter resultados assim, você ter uma boa técnica, você é bom na técnica, e você pode perder de pessoas que são tecnicamente inferiores. Ai, ai, ai. Poxa, como assim, como isso acontece, né? Então, o caminho inverso vale também. Se você não tem uma boa técnica, se você considera isso que você poderia ter uma técnica muito melhor, não tem a técnica que você gostaria, pode ser que você ganhe de tenistas que aparentemente tem a técnica superior. Olha só. Ah, Maria Clara tá por aí? Um beijo, Maria Clara! Eu não tô vendo as mensagens do Facebook e do YouTube, eu tô vendo as mensagens, ó, o Telo Will tá aqui, já vi, o Felipe Félix, o João Márcio, o Marco, a Renata. Renata Pagomes joga há 26 anos. Ah, legal, Renata, uma baita experiência de tênis, né? Muito legal. Então, cada um tem uma experiência diferente, né? Então, o ganhar jogos, a questão, gente, que às vezes se você entra numas aí de não se importar muito, e você entra numas de sequência de derrotas, toda vez que você vai lá pra quadra, você toma pau. Toda vez que você perde o jogo. Daí, você sai da quadra, você perde o jogo, né? Aí tem algum amigo que tá lá vendo, ele chega pra você e fala Ah, você ganhou aquele jogo lá, né? Daí, você fala, não, eu perdi. Nossa, mas parecia que você tava ganhando, né? Já aconteceu isso com você? Nossa, parecia que você tava ganhando, né, esse jogo? Que coisa, não? E aí, você perdeu o jogo. E aí, assim, do que vale? Se você tá jogando um campeonato, ou se você tinha aquela vontade de ganhar aquele jogo, é meio frustrante. Eu já passei uma fase da minha vida, né? Que eu fui participar de um torneio que eu tive, assim, foram 12 derrotas num mesmo torneio. 12. Porque, assim, cada final de semana eu jogava várias etapas. Eu tinha 14 anos de idade, tá? Faz muito tempo. Mas, no meu coraçãozinho aqui, a mágoa ficou. Ficou marcado. Então, por isso que eu não quero que isso aconteça com você. Então, não vamos deixar que isso aconteça com você. E aí, eu jogava lá e eu tomava o pau de todas as meninas. Perdia de todas as meninas. E perdia feio mesmo. Perdia de 6-0. Perdia de 6-1. 6-2. Eu não me lembro de nenhum set eu ter feito três games seguidos, tá? Três games na sequência. Não. Era 6-0. 6-1. 6-2. 6-0. 6-0. 6-1. 6-1. Então, assim, é muito frustrante. É muito ruim. Assim, é um acontecimento na vida que é motivo suficiente. Você... Ah! Não quero mais jogar tênis. O que eu estou fazendo jogando tênis? Então, por eu saber que isso pode ser um fator que faz você perder muitos jogos, pode ser um fator de você querer abandonar o tênis, fazer outra coisa, se desanimar, se desmotivar, ficar com a sua confiança lá embaixo. Por isso que a gente traz esses temas aqui nas lives, né? E por isso que a gente tem a semana Jogar Tênis Bem, que é para te dar todo um aporte, uma visão grande de tudo que você pode conquistar, né? Independente de ter pouco tempo de tênis ou de já ter mais experiência no tênis, tá bom? Então, ó, eu comentei sobre a parte técnica, né? Porque muitas vezes, não sei se você já teve essa visão, você pode ter uma visão do tênis que é a que eu sempre tive, né? Assim, a que me passaram, a visão que o tênis é extremamente técnico, para você melhorar e evoluir, você precisa de uma boa técnica. Se você não aprender a técnica perfeita, você não vai para frente, tá? Isso soa familiar para você? Você já ouviu, né? Inclusive, eu tenho uma entrevista com um aluno online muito interessante, tá ali no meu canal, se você der uma pesquisada ali no YouTube, você acha, com o Rodrigo Galo. E ele falou isso, que ele, quando ele começou, todo mundo falava isso para ele, né? Isso é muito recente, essa entrevista que a gente fez, acho que foi no final do ano passado, ou começo desse ano, eu já não lembro mais. Mas o Rodrigo falou, ele falou assim, ah, nossa, todo mundo que eu ia conversar, falava, não, você tem que aprender a técnica perfeitinha, você tem que aprender para você melhorar, para você aprender, você tem que aprender a técnica, a técnica. E aí, ele ficava meio assim, porque ele tinha vindo do futebol, ele veio do futebol, jogou muito tempo de futebol, e ele percebia que, poxa, mas será que não é mandar a bolinha lá? Que técnica é essa que tanto falam, né? E é muito legal, nessa entrevista a gente conversa bastante sobre esse assunto. E essa técnica, que é muito valorizada, eu vou falar dela lá na Semana Jogar Tênis Bem. Aqui é só uma pincelada, hein? Só uma pincelada, só para a gente já ir abrindo a mente para o que a gente vai ouvir lá nessa semana, né? Daqui duas semanas, tá? As lives de aquecimento, elas vão acontecer essa semana e a próxima semana, tá? Então, a Semana Jogar Tênis Bem, que eu não falei a data, né? Começa dia, deixa eu ver se eu não vou falar errado, 29 de maio, né? Beleza, beleza. Se eu errar, vocês me perdoem aqui, tá? Mas é 29 de maio, tá certinho, e é só se inscrever lá. Então, ó, essa parte técnica, ela acaba influenciando nisso aqui. Só que o que eu tô querendo dizer, trazer como assunto dessa live, é que mesmo que você seja bom na técnica, ou se por acaso você não é bom na técnica, você pode ganhar jogos, né? Então, quem aí tem alguém aí, fala, confessa, confessa. Eu confesso que eu já perdi de pessoas que eu olhava e eu falo, não, eu sou tecnicamente superior a essa pessoa, né? E durante o jogo é um martírio, né? Você fica naquela, eu não posso perder dessa pessoa, não é possível que eu vou perder esse jogo. Esse cara não sabe nem bater de esquerda, esse cara não sabe nem sacar direito. Como que eu vou perder desse cara? Porque você enxerga, a visão que você tem, que a outra pessoa é pior que você, que joga pior que você, né? Que bate pior na bola que você, e você não quer perder daquela pessoa que é inferior. E o contrário também acontece, né, gente? Como eu falei, assim, é uma pessoa que tecnicamente é inferior, como que ela faz pra vencer? Porque isso acontece. Eu ouço muito. A perdi de um pangaré. Vocês conhecem o panga? Aqui, vou apresentar o panga. Oi, gente, eu sou o pangaré. Eu sou o pangaré, pra você que não me conhece, eu tô sempre nas quadras de tênis, meu apelido é panga. É panga. Carinhosamente sou conhecido como panga. O panga, ele sempre tá tentando, né, ficar aqui sondando a gente, ele sempre está nas quadras. Mas, quem participa da semana jogar tênis bem, não é panga. É aquela pessoa que tem uma visão de futuro, que tem uma visão ambiciosa de querer evoluir, melhorar, jogar bem. Aí, se inscreve lá, vai lá no link, se inscreve. E é o primeiro passo pra virar um manga. O manga é o manga larga, porque esse aqui é o pangaré. Então, ninguém quer ser pangaré do tênis, hein? Então, bora lá ser manga larga. E participando da semana jogar tênis bem, é o seu primeiro passo. Então, ó, me conta aí, me conta aí, se você já teve alguma experiência, tá? Se por acaso tiver alguma experiência aí do YouTube e do Face, você me fala. Rô, deixa eu ver aqui, ó. A Renata falou, já perdi de menina muito inferior. Gente, não é nem inferior, mas muito inferior. Então, por que que isso acontece, né? Então, a gente tem que cair a ficha que por que que isso acontece. Então, aqui, ó, a gente viu que a parte técnica, às vezes, não resolve, tá? Por isso que eu falo de outros pilares que são muito importantes, que a gente precisa se desenvolver de uma forma mais completa. E tem muito a ver com a parte mental, né? Essa parte técnica, vamos dizer assim, é uma parte mais física, tá? A gente, é ser humano, não tem como separar o nosso cérebro, né? Do nosso corpo, né? Mas a gente separa didaticamente só pra explicar algumas coisas. E se não dá pra separar, na hora que você tá lá na quadra, mesma coisa. Quando você tá jogando, você é um físico, né? Que tem um braço, que tem um condicionamento físico, que tem golpes, né? Que foram desenvolvidos ou não. Mas você tem uma mente que tá dando comando naquele jogo, né? E por isso que acontece muitas vezes a pessoa que é muito inferior pode até ganhar de alguém que é mais avançado, tecnicamente desenvolvido, né? Então isso é muito legal. A gente tem que enxergar isso não como uma lamentação. Poxa, então não adianta nada eu ficar aqui me dedicando, eu faço aula de tênis, eu vou lá, eu tento até assistir vídeos pra corrigir lá os meus golpes, tentar fazer o golpe igual do Federer, né? Tô tentando, tô buscando, não adianta isso? Calma, calma, adianta. É porque não é tão simples, é mais complexo do que a gente imagina. Assim como o ser humano é complexo, isso também vai aparecer no jogo de tênis, nas habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Só que hoje a gente vai falar aqui uma coisa bem simples, viu? pra você já começar a colocar em prática e antes até de começar a semana a jogar tênis aí, já começa a colocar em prática. Então aqui, ó, eu coloquei uma frase aqui, ó, seguinte. Será que tem gente que me acompanha já faz tempo? Quem me acompanha já faz tempo sabe completar esses três pontinhos aqui, ó. Tênis não é... Tá escrito aqui. Tênis não é... Quem já me conhece faz tempo já sabe completar essa frase aqui. Quero ver, quero ver se alguém se alguém vai saber falar antes antes de eu falar. Me fala aí de onde você tá falando, Renata. Renata, Renata Pagomes, Fábio Morimoto, Oliveira Costa, Elmer Pessoa, olha que chique, Matos FM, da onde vocês falam? O Jefferson Guimarães não tinha visto aqui. Jeff, Jeff do canal Tenistas em Ação, né, Jeff? E aí, será que... Ah, tem uma outra mensagem aqui. Um alô, o Felipe Félix pediu um alô pra galera da Jogue Tênis Aztec Natal. Então, alô, alô, pessoal da Jogue Tênis Aztec Natal. Cidade linda, né? Fui jogar, inclusive, fui lá pra jogar tênis. Eu não vou saber exatamente o ano, ou mais algo em torno do ano 2000, que eu fazia faculdade, e aí eu fui disputar um JUBES, que é os Jogos Universitários Brasileiros. Fui jogar por Brasília, né? Pela cidade de Brasília, que na época eu fazia faculdade lá. E aí a gente foi uma equipe lá, feminina, masculina, e claro, as outras modalidades também, né? Os outros esportes. E aí a gente foi de busão, foi quebrando o busão pra chegar lá em Natal. Valeu a pena, viu? Pelo menos valeu a pena, viu, Felipe? Valeu muito a pena. A gente ficou lá, o que que é? Morro do Careca, né? A gente ficou num lugar super bacana. O busão foi quebrando, mas o hotel lá era ótimo, que a gente ficou. Valeu muito a pena essa viagem. Foram esses Jogos Universitários. Muito legal, boa experiência. Will, Wilton. Ah, o Telo Will é o Wilton. Cunha Neto Paulo, boa noite. O Matos, Matos, qual é o seu nome? De Natal, Rio Grande do Norte. Opa, mas tá, ó, tão marcando presença aí, hein? Natal. Que legal. O Fábio Morimoto falou que segue faz pouco tempo. Então o Fábio de São Paulo não vai conseguir responder essa frase aqui, e eu vou completar ela agora, viu, Fábio? Porque isso aqui é importante e ajuda bastante a gente ter uma clareza aí do caminho pra gente seguir. Então eu gosto de falar frases que é o seguinte, tênis não é balé. Tênis não é balé. Por quê? Fica lá, né? Tênis tá certinho, fica lá fazendo aquela pose, aí, né? Vai lá no espelho, aí vê a filmagem, como eu tô fazendo minha preparação, Ah, será que eu tô flexionando o joelho? Nossa, empunhadura aqui, daí faz aquela pose, né? Faz aquele, né? Daquele jeito, tudo, né? Aí o saque, né? Faz aquela pose. Tênis não é balé. Então, quando a gente fala de ganhar jogos, meu, você pode ter o jogo mais feio, o jogo bater na bola, tudo meio torto, meio esquisito, né? Não tô aconselhando você a fazer isso. É muito diferente. Eu tô relatando um fato que acontece na quadra de tênis com os tenistas, né? Como o tênis não é balé, não tem a juíza lá, avaliadora, né? Ai, olha lá. A Thaís Leme Hiroque, esquerda, nossa, oito e meio pra ela. Nossa, deslizada na quadra, que nota que eu vou dar pra ela? Entendeu? Então, assim, não é, assim, não é pela beleza, pela plástica. É, são os pontos. Você tem que ganhar os pontos do outro cara lá. Sendo o cara melhor na técnica que você ou não, né? Porque essa técnica que eu tava falando aqui é a técnica de execução do movimento que é muito valorizado, né? Porque o tênis é realmente, eu confesso, eu não posso esconder isso, que eu admiro muito, tênis pela beleza dele também, tá? Só que esse foi um erro, foi um, foi um, né? Foi uma escorregada na banana que eu dei lá no passado, por quê? Não adianta, não adianta você ficar querendo só jogar bonito, fazer bonito, aí depois se você perder, perder, perder um monte de jogo, vai perder bonito, vai perder lindamente, como disse a Judy Murray numa entrevista que eu fiz com ela, que é a mãe dos Murray, né? Mãe do Andy Murray e do Jamie Murray, se você quiser ver essa entrevista, ela tá lá no YouTube, tá? Acho que tá aí nos outros canais também, só que no YouTube ela é mais fácil de pesquisar, né? Você pesquisa lá, entrevista com a Judy Murray. E ela fala disso, assim, nossa, vai lá, quem joga bonito, tem aquela baita técnica, vai lá só pra desfilar na quadra, né? Então, assim, se você quer ir lá, quer ter resultado, quer ganhar o seu jogo, essa técnica, meio balé, ela pouco importa. Então, por isso, a gente tem que enxergar o tênis, né? Além dessa técnica, com outras coisas a mais, além dessa técnica, que a gente vai ver na semana Jogar Tênis Bem. Quero saber se o Fábio Morimoto já se inscreveu, hein? Se você segue há pouco tempo, tem que participar lá da Semana Jogar Tênis Bem, hein, Fábio? Tá no link da descrição, no link do meu perfil do Instagram, tá? Pra quem tá acompanhando no YouTube, na descrição do vídeo, misturei tudo, né? Na descrição do vídeo do YouTube, no Facebook, eu não sei se tá atualizado já lá, mas eu acho que tá, eu acho que no Facebook tá lá o link também na minha página, que lá é página Thaís Hiroque, no YouTube, página, canal Thaís Hiroque, e no Instagram é arroba eu amo jogar tênis oficial. Então, tem lá o link, você clica, se inscreve, é gratuito, não tem problema se, eu sei que tem um feriado lá no meio, tá, gente? Não vou ignorar isso, porque tem o feriado de Corpus Christi. Não importa, é gratuito, como é online, eu consigo deixar um tempinho lá disponível lá pra você assistir também, então pode se inscrever tranquilo pra você participar, onde eu vou falar muito mais profundamente, né, sobre todos esses assuntos aqui das lives de aquecimento, tá? Então, vamos já abrindo a cabeça pra essa coisa do que a parte técnica é muito bonita, muito elegante, é lindo, né, como eu disse, eu também, eu gostava muito disso, eu sempre admirei muito o tênis por causa disso, é muito, né, claro, por causa de outros, outros motivos também, mas o fato da plástica, né, dos movimentos, sempre me atraiu bastante, só que quando você quer resultado, você quer ganhar jogo, você não quer ficar tomando pau toda hora dos caras que você acha que joga menos que você, você precisa dar um jeito, você precisa ir buscar os seus bons resultados, conseguir fazer o que você sabe lá na quadra. Então, por isso que tem aqui o comece por aqui, qual que vai ser, se por acaso você está com essa dificuldade, você está travado na técnica lá, no treino você vai lá, é uma beleza, a sua técnica, nossa, é redondinha, professor elogia, todo mundo vai lá, elogia, que lindo que você joga, nossa, você está jogando muito bem, aí chega lá no jogo, tudo travado, né, tudo, nossa, tudo encolhido, braço encolhido, não consegue jogar, não consegue fazer o que você é capaz de fazer, né, eu sei que isso acontece, então, esse é um tema importantíssimo, eu sempre trato por aqui, e na semana jogar tênis bem, nós vamos falar sobre isso aí, porque isso é importante para você jogar tênis bem, né, e o que é legal, que assim, esse caminho aqui, ó, do desenvolvimento da técnica, ele talvez seja um pouquinho mais, talvez ele seja um pouco mais demorado, e eu digo que é possível você jogar tênis bem em menos tempo, porque com algumas mudanças mentais, ali de parte de estratégia, de alguma tática diferente que você usa, ou um controle emocional, né, um controle ali da sua ansiedade, no momento do seu jogo, você já consegue ter um resultado completamente diferente, por isso que é possível, sim, em menos tempo, você ter o resultado que você quer, tá, e a gente vê, diversos tenistas falam isso, eu costumo sempre trazer os exemplos aí, exemplos de alunos, exemplos de pessoas que participam da semana jogar tênis bem, e conseguem colocar em prática aí, tudo isso que a gente vê, tá, então, aqui ó, neste começo por aqui, eu queria dar a seguinte luz, existem estratégias no tênis, que são importantes, que a gente aprenda, desenvolva, e a ideia aqui, não, nossa, teria que ter muito tempo aqui, do meu tempo, né, eu tenho aula daqui a pouco, e do tempo de vocês também, para ficar falando um monte, então, aqui, dentro do que a gente tem, do nosso tempo de hoje, e para a gente, né, dar a sequência certa, para você poder colocar alguma coisa em prática no seu jogo, a gente vai pensar o seguinte, então, se tênis não é balé, né, se eu não tenho que ficar lá, concentrada, e me preocupando em como estou batendo na bola, você vai mudar o foco, então, você vai mudar o foco do seu jogo, para tentar fazer um jogo que tenha mais resultado, que tenha mais pontos, que você ganhe mais pontos, e que você ganhe mais jogos, e a tática, então, agora a gente está indo, né, para essa área de estratégia, e já muito prática, que você tem que fazer, então, digamos que um, seria um princípio tático, tá, um princípio tático, ou de repente, a, a, poderia até dizer que a, que a tática número um, é a primeira que você tem que ter, para você jogar tênis, é a frase que, a minha amiga Ari Nuratani, que foi profissional de tênis, teve ponto no profissional, com 16 anos de idade, falou, reforçou, e comprovou, que, que acontece na quadra de tênis, tênis, é, não, primeiro eu falei que o tênis não é, né, agora eu vou falar o que o tênis é, segundo as palavras da Arina, tênis é, tá, tá parecendo aquele albinho, né, amar é, tênis é, e aí, alguém quer completar, agora, agora eu quero saber o que se passa na cabeça de vocês, hein, tênis é, alguém quer completar, que que tênis é para você, não vai falar tênis é amor, não, tá, não é isso, eu quero que você ganhe jogos, sendo bom ou não na técnica, que que tênis é, vamos ver se alguém sabe, se alguém tem uma opinião, legal, Fábio, espero você lá, muito legal, tá, eu acho que você vai gostar bastante, olha, que resposta top, aqui do Fábio, jogo de xadrez, gostei, hein, gostei, muito bom, mas é até bem mais prático, assim, a resposta que eu vou dar é bem mais prática, a Ilese, olha, a Ilese, tênis é controle mental, obrigada pela participação, Ilese, um beijo para você, para a Silvia, gente, as respostas estão demais, eu não vou nem falar o que que é mais, estou com vergonha agora, olha lá, olha lá, aluno online sabe responder, hein, aluno online sabe responder, a Maria Clara lá no YouTube, a Maria Clara lá no YouTube respondeu o que eu queria dizer, olha, e eu amei essas respostas aqui do Instagram, do Fábio e da Ilese, demais, muito bom mesmo, o que a minha resposta aqui, tênis é, bola na quadra, é bem prático, é bem simples, mas, ô trem difícil de fazer, hein, não é uma coisa simples assim de fazer, né, da gente virar a chavinha, desprogramar a cabeça, mudar a nossa atitude, né, então aqui, ó, é muito simples, a frase é muito simples, aliás, eu sempre peço para, para ter um caderninho, tá, então se você quer, não perder informações valiosas aqui, da semana de aquecimento, da semana de jogar tênis bem, das duas semanas de aquecimento, tenha um caderninho em mãos, ou uma folha, e vai anotando, porque vai chegar amanhã, depois de amanhã, e depois, você vai simplesmente esquecer, e aqui, eu quero, aqui é prático, tá, tudo isso aqui, que a gente está falando, e tal, né, estamos aqui viajando na maionese, blá blá blá, mas aqui, ó, tênis é bola na quadra, é para você colocar em prática, no seu próximo jogo lá, e aí, você me fala, me fala, como foi o resultado do seu jogo, tá, me conta lá, depois que eu quero saber, o Paulo falou, jogo mental e físico, e saber analisar os pontos fracos e fortes, do seu adversário, assim planejar sua tática, ó, o Paulo deu uma resposta completinha aqui, obrigada Paulo, muito legal, aí, a Ilésia falou, os meus 6-1 que o digam, o 6-1 das derrotas passadas, Ilésia, ou 6-1 de vitórias, gente, então, ó, é, muito legal, agradeço demais a participação aí, de quem mandou a mensagem aí no Instagram, super obrigada, se você tem um amigo tenista, que quer melhorar, quer se desenvolver, compartilha essa live aqui com ele, tá, manda o convite, você pode mandar o link também, da Semana Jogar Tênis Bem, para ele também participar, tá, é legal participar desde agora, porque daí já pega a Semana de Aquecimento, onde tem várias lives, onde eu falo sobre vários assuntos, em que quando você chega lá na Semana Jogar Tênis Bem, já está muito mais tranquilo, para você entender, né, porque é bem intensa a semana, é muito legal, você vai poder participar lá, não só das aulas, você vai poder participar do grupo das pessoas, né, num grupo fechado, das pessoas que estão participando da Semana Jogar Tênis Bem, lá a gente troca ideia, eu resolvo dúvidas, a gente se comunica por lá também, tá, vai ser muito legal essa interação, e vai ser muito bom ter você por lá, hoje, engraçado, né, hoje eu só olhei aqui para baixo no Instagram, mas YouTube e Face, eu estou vendo que vocês estão aí, tá bom, mandem vocês também, quem está no YouTube e no Face, também tem o compartilhar lá, né, que dá para você compartilhar na sua própria página, ou com os amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para ter mais gente aí, animada, e participando sempre do tênis, fortalecendo o tênis no nosso país aqui, né, Obrigada por hoje, um beijão, espero você amanhã, não se esquece de se inscrever lá na Semana Jogar Tênis Bem, para receber todas as notificações, vai lá no link, beijo, tchau, tchau.